A comissão processante formada na Assembleia Legislativa para apurar denúncias de deputados investigados pela Polícia Civil decidiu esperar a conclusão do inquérito. De acordo com o corregedor, a previsão para a retomada dos trabalhos é no início do mês que vem. Apesar de nove deputados registrarem presença, apenas dois permaneceram até o final da sessão desta quinta-feira, que durou cerca de uma hora, com a leitura de alguns atos e sem nenhum projeto a ser votado. A comissão processante, para avaliar a quebra de decoro parlamentar dos cinco deputados investigados na Operação Apocalipse, que era prioridade na pauta, terá que esperar mais um pouco. O corregedor alegava que ainda não havia recebido informações da Justiça sobre a operação. Agora, mesmo depois de ter recebido parte da investigação, ele diz que vai aguardar a conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia. Ainda não houve nenhuma representação por parte de nenhuma instituição, seja do Poder Judiciário ou de qualquer outro tipo de instituição, comunicando à presidência para que haja a abertura desse processo. Enquanto isso não houver, a comissão fica sem condições de trabalhar. Com a decisão, a comissão processante volta a ficar sem prazo para iniciar os trabalhos. E os cinco deputados investigados continuam trabalhando normalmente, uma medida que divide opiniões entre os parlamentares. O deputado Ribamar Araújo defende o início imediato da comissão, que investigará, inclusive, o colega de partido, Cláudio Carvalho. As evidências indicam que todos são culpados. Se dependesse de mim, se eu fosse o relatório, eu já posso anunciar, porque não sou membro da comissão processante, eu pediria a cassação de todos eles. O inquérito policial, que teve o prazo de conclusão prorrogado, deve ficar pronto no início do mês que vem.